E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como trocar o ícone do aplicativo do Telegram, tá? Então, a gente vai trocar como que o aplicativo vai ficar. Por exemplo, aqui você vê que ele está um azulão, tá? Mas ele está azulão por causa das configurações do meu celular. No Samsung, agora a gente consegue alterar a cor do aplicativo de acordo com as configurações do celular. Então, você vai trocar do padrão do Telegram para as opções pré-destinadas do aplicativo. Então, determinadamente, ele pode não ficar azulão assim como está no meu, a menos que você tenha um celular Samsung com as mesmas configurações, tá? Mas, basicamente, você vai ter várias opções para colocar o ícone desse aplicativo. Então, a gente vai acessar o Telegram e você vai cair logo nessa página aqui, onde tem os canais, os grupos e conversas, né? Que é a página inicial. E você vai acessar aqui, ó, o ícone de três risquinhos na lateral do aplicativo para a gente abrir o menu, tá? Então, tendo aberto aqui o menu, a gente precisa selecionar a opção Configurações, que é o íconezinho de engrenagem, tá? Ok. Você toca aqui em Configuração de Chats, ó. E agora, você tem aqui a opção de trocar o tema, alternar para modo claro ou modo escuro. E se você arrastar para baixo, você vai ter ícone do app, tá? O meu está selecionado padrão, que o próprio aplicativo, quando eu troco o tema do aplicativo, ele fica nas cores determinadas do celular. Então, eu vou trocar, por exemplo, aqui para o Vintage, para você ver como funciona, ó. Alterado na hora, ele já vai para a sua tela de início e já mostra como que fica o aplicativo na hora, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, aquela outra opção, que é a opção Aqua, que é um azulzinho colorido, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Toca aí em cima, ó. Imediatamente, ele já troca. Então, fica bem bonitinho, tá? É claro que se você tiver aí o Telegram Premium, Turbo, Inox, você vai ter também algumas opções que estão bloqueadas para mim. Mas você tem a opção de trocar para o Vintage e para o Aqua, tá? Então, é isso aqui, galera. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!